Salve, salve nação Tricolor, tudo beleza? Mais um Fala Jogador do Ar e hoje o papo é com ele, meu parceiro Eduardo Bauermann. E aí Edu? Fala aí, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Eduardo, conta pra nós aí, quem é o Eduardo Bauermann? Então, meu nome é Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann, sou de Estância Velha, Rio Grande do Sul, venho de uma família muito humilde, onde desde pequeno eu tento buscar o melhor, tanto o meu melhor quanto o melhor pra minha família. E hoje tô muito agradecido com a oportunidade que o Paranaclube vem me dando de vestir essa grande camisa, né? Então espero nesse decorrer do ano poder corresponder à expectativa que a comissão tem sobre mim e os torcedores. Maneiro! Como é que foi o teu começo no futebol? Lá de pequenininho, como é que era? Ah, foi um começo bem complicado, né? Onde não geravam frutos ali, aquele início, né? Então, mas foi onde eu fui começando a montar a minha base, a minha estrutura. Então, comecei com 9 anos, né? Comecei na escolinha e logo aos 11 eu já tive a oportunidade de ir pro Internacional e foi lá que eu comecei realmente a ter noção mesmo de futebol, onde eu fiz a minha base inteira e me profissionalizei também. E lá o Grenal pega desde os 11 anos, o bicho já pega? É, isso é verdade. Tudo que falam de Grenal é que é pegada, que é sério, é mesmo. Ô, Maurício, como é que foi pra você essa chegada aqui no clube esse ano? Pra mim, eu fiquei até um pouco surpreso, né? Pelo clube ter me aberto as portas assim, que eu sempre tive uma admiração pela cidade e também pelo clube, mesmo sem conhecer. Eu já acompanhava o Paraná um pouco antes, então fiquei muito surpreso com essa oportunidade que me deram e fiquei muito feliz. Não pensei duas vezes em vir pra cá, até tive outras oportunidades pra ir pra outros clubes e escolhi vir pra cá pelo nome que o Paraná leva, pela história que o Paraná tem. E esse primeiro semestre aí já deu pra perceber bem como é que é a equipe que você tá, como é que é o grupo. Qual que você acha que é a principal característica que o grupo tem, um grande diferencial? Então, o nosso diferencial ali dentro de campo é a nossa vontade, porque desde o início, desde o primeiro minuto até o último, a gente luta o máximo que der. Pode ver que nesses últimos jogos aí foram lutas bem complicadas e nós conseguimos segurar um bom resultado. Então, espero que daqui pra frente nós continuemos com essa identidade que o grupo tá criando. E você acha que essa briga é essencial na Série B? Ah, com certeza. Ainda mais na Série B, que é uma competição mais disputada, de mais briga assim. Então, o clube que não for junto, não chegar junto assim, acredito que vai passar mais dificuldade. E cara, quando você chegou, foram muitos jogadores novos que chegaram, teve uma reformulação no elenco. Como é que foi pra entrosar com todo mundo ali? Não só no gramado, mas também fora de campo, em concentração, viagens? Como é que foi? Então, em relação a isso, pra mim, aqui foi o clube mais difícil, porque quando eu cheguei, eu não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Não sabia o nome de ninguém. É mim, né? É mim, né? Então, foi um pouquinho difícil, mas ali, já nas primeiras semanas, já se acostumamos. Ainda mais que é pré-temporada e passa todo mundo o tempo inteiro junto, aí já acabou acostumando mais rápido. Você é um zagueiro, você tem 23 anos, né? 23. Noval, 23 anos. Como é que você se vê daqui 10 anos, cara? Tem uma meta de vida, um objetivo. Como é que o Eduardo Bauman se vê daqui 10 anos? Ah, cara, eu... Meu objetivo é deixar meu nome gravado nos clubes onde eu passo, né? E a única maneira de fazer isso é com títulos, né? Fazendo uma boa temporada no clube. Então, eu espero dar o meu melhor aqui pra futuramente não me arrepender de ter passado aqui. E como é que você vê a importância da torcida num campeonato? Principalmente um campeonato de Série B, que é um campeonato, como você falou, de muita luta. E como é que você vê a importância da torcida nesse momento? É que, assim, quanto mais familiaridade, melhor, né? Então, a festa que eles fizeram nesse último jogo pra gente foi uma festa diferente, né? Que nos motivou. Nós já estávamos motivados, mas deu aquele sangue a mais que nós estávamos precisando pra começar com esse pé direito, esse campeonato. E a importância da torcida no jogo inteiro pra gente é fundamental, porque às vezes a gente acaba tirando força de onde nem sabe que tem, pelo grito que vem da torcida, pelo incentivo, pelaquela palavra de força que vem, né? Então, isso aí acaba ajudando bastante. Maravilha. E o que o Eduardo gosta de fazer no tempo vago? Está tranquilo, relaxado, não tem concentração? O que faz? Cara, como eu tenho um filho de dois anos e sete meses, então é bem complicado ter um tempo sem fazer nada. porque ele está um terror, velho. Então, a gente brinca em casa, sai para os parques para passear, eu e ele, a minha esposa, que é o que mais a gente faz aqui. Quando não está no clube, está aproveitando com a família. Você joga bola com ele em casa ou não? Joga, joga. Já teve ligação direta lá pra casa, 11, meia-noite, porque ele está fazendo barulho, jogando bola em casa. E quer que seja zagueiro ou não? Não, está doido. Zagueiro sofre muito, né? Eu concordo plenamente com você, entendeu? Tem que ser atacante pra ganhar dinheiro, fazer gol, senão não dá certo. Então, Baurman, agora vamos para um quadro que a gente tem, que é o Pergunta do Torcedor. Então, lá no Instagram vocês mandaram um vídeo e a galera mandou algumas perguntas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vem do arroba lucy.ano3underline. Eu não sei como o cara que sai decorar esse username. Pelo menos. Ele perguntou o seguinte. Baurman, a cara de putaço durante o jogo é só para intimar o adversário ou é algo que você tem de sempre aí? Que nada. Eu sou um cara super brincalhão. Eu estou o tempo inteiro rindo aí com meus companheiros, brincando. Só que quando o bicho pega eu não tenho sorriso, né? Aí tem que fechar a cara e jogar sério. Porque quando é dentro de campo é o ganha-pão, então não tem brincadeira. Sem risadinha. Sem risadinha, exatamente. Outra pergunta veio do LuizOtávio97. É o traíra do elenco, pelo jeito. Não, nada a ver, irmão. Pergunta pra ele de onde surgiu o apelido de o Blade da Vila Cavarela. Cara, foi isso. Ele viu o que me apelidou desse jeito, mano. É porque ele tem inveja que eu sou mais forte que ele e ele fica me chamando de Blade. Não, não é interessante. Esse cara eu estou chamando de Beckenbauer, mano. Beckenbauer, mas já ouvi esse aí também. Mas o apelido é aquele... Só pega aquele que o cara não gosta, né? Então eu fico feliz com todos. Aquele que fica, ficou. Mas Blade é muito bom, hein? Blade. Super choque lá de Paraná. Ah, você lembra? Super choque também. Deixa eu lembrar essa história e eu ouvi tu me lembrar. Vou contar pro torcedor. Lá em Paraná e Rio Branco, esse ano, a gente estava lá e tal, a galera estava aquecendo e tinha um torcedor que ficava te chamando do quê? De super choque, mano. E o mais incrível foi que o estádio ficou em silêncio e o cara gritou super choque e todo mundo começou a rir. Até os caras do nosso time que estavam no banco começaram a rir. Eu falei, mentira que vai pegar esse apelido. Aí, por coincidência, no outro jogo eu joguei, fiz o gol e apareceu o super choque da Vila. Aí eu falei, não, mentira, mano. Ficou o super choque. Então, o Blade é um super choque. Fica a critério... Fica a critério do torcedor. Massa. A próxima pergunta veio do... Não sei se é homem ou se é mulher, mas é... Arroba Michalik1983. Ele perguntou... Bauer, você já arrepiou algum adversário só pra mostrar quem manda ali atrás? Ah, já, muitas vezes, né? Até no início do ano aqui aconteceu um episódio onde eu nunca tinha passado, né? Onde eu fui expulso já, cartão vermelho direto na minha estreia. Não que eu tava querendo mostrar, acho que era excesso de vontade ali até um pouco. E acabei extrapolando. Mas já fiz isso muito porque hoje em dia... Hoje em dia não, o zagueiro tem que impor respeito, tem que mostrar quem manda. Então, botou o pé no campo é mostrar quem manda. Não tem outra conversa. E no treino também, já dá uma chegadinha nos parceiros? Ah, aquela amigável, né? Só pra ele ficar esperto. E pra fechar, fazendo esse link aí justamente com o que você falou, veio da arroba ZelaMK, eu acho que é ZelaMK. Ela perguntou o seguinte... O que passou na tua cabeça logo após aquele jogo que você tava vindo como titular? Era a tua estreia, né? Deu o carrinho contra o operário, foi expulso e dali demorou um tempo pra conseguir a titularidade de volta. Então, ali passa muita coisa pela cabeça, né? Porque início de temporada é um processo de adaptação. Nosso grupo não se conhecia muito dentro dos 90 minutos, até porque era a estreia. Então, pra mim foi muito difícil porque eu nunca tinha sido expulso antes. Foi tua primeira expulsão? Foi. Caramba! Então, foi bem complicado. Eu saí chorando ali porque foi muito difícil mesmo, mas depois, como eu nunca abaixo a cabeça, eu continuei trabalhando forte, sabia que a oportunidade ia aparecer novamente. Então, o meu lema é esse aí, não abaixar a cabeça, continuar trabalhando, que a oportunidade aparece. E, graças a Deus, foi num momento onde o clube tava, onde o nosso elenco tava precisando também. E eu consegui voltar, voltei bem, fiz gol. Me deu mais confiança pro grupo também, né? Então, agora eu espero poder, nesse brasileiro, continuar aproveitando as oportunidades. Maravilha! Então, pra fechar, Mauro, agora eu te jogo uma pergunta, uma palavra, uma pessoa. E você me diz a primeira coisa que vier à tua cabeça sobre ela, beleza? Coisa tranquila, não tem nada de mais. Vamos lá, então. A primeira palavra é Matheus Costa. Matheus Costa é oportunidade. Porque logo que ele chegou, quando a troca de treinador, assim, muda muito a característica do grupo, os jogadores que jogam e com a chegada dele eu também pude ganhar um pouco mais de confiança e tô me mantendo no time titular e isso é bom. Então, é oportunidade. Sobre o VAR, o que você acha do VAR? Tá ajudando muito, né? Tá ajudando, com certeza, né? Mas acaba perdendo um pouco da graça do futebol. Porque, às vezes, tem aquele lance meio duvidoso que gera dúvida no torcedor, até mesmo no jogador que tá ali dentro, que faz ser cada vez mais apaixonante. Agora tem o... o clube faz um gol bonito, sei lá, aí vem o VAR e anula. Então, não valeu de nada, né? Então, acho que a palavra do VAR é... não tem nem uma palavra. É árbitro de vidro. É árbitro de vidro. É árbitro de vidro. Show de bom. Então, agora, você como um bom gaúcho de estância velha, né? Gaúcho de estância velha, o que você me diz sobre chimarrão e churrasco, Bauru? Eita, aí é o meu ponto forte. Lá em casa, toda semana é costela e chimarrão. Toda semana. Então, é... Defino como ponto forte. E pra fechar, eu quero que você me diga o que vem na cabeça quando vocês chegam aqui na Vila Capadema e tem uma recepção daquela que a torcida faz, que é uma coisa fora de sério. Ah, ali é o sangue que vem na flor da pele, né? O arrepio, família. A gente vê que eles estão comprando essa briga do brasileiro com a gente, né? Então, eu acho que é mais família a palavra que define essa recepção que nós tivemos aí. Porque onde tem família, a gente sabe que tem amor, tem companheirismo ali. Então, eu sei que eles estão fechados com a gente. Maravilha. Então, fechou isso, Bauru. Não quer mandar algum recado pra torcida tricolor? Fica à vontade. Queria só deixar um recadinho aí e dizer que podem esperar o melhor de mim, que eu sempre vou trabalhar sério. Independente do que aconteça, eu vou estar sempre à disposição do Paraná. Valeu. Um abraço, torcedor. Tchau de bola. Bora. Obrigado, irmão. Valeu. Tudo de bom, sucesso. Obrigadão. Valeu, nação. Tamo já. Valeu.